Como é que é que é um pavimento aqui com vocês, é... Rico de Fazers, amiguinhos, sejam muito bem-vindos! Obrigado a todos pelo magnífico apoio! Estás aí? É porque estás a assistir a mais uma estreia de� follows. Amiguinhos, entretanto, já tínhamos entrado num alinhamento, voltei a ficar perdido. Porquê? Porque começo a explorar a explorar a explorar sítios que vão aparecendo e que vão aparecendo e que vão aparecendo e que vão aparecendo. O que é certo é que temos ainda alguns fragmentos do Alan para encontrar alguns deles muito fundo habitat, energia restaurada então quer dizer, se eu criar aqui uma cena de fabricação será que se eu conseguir se eu trouxesse a ferramenta de fabricação conseguia construir aqui fabricação mas tu não tens a forma de subsistência bom amiguinhos, como vos ia dizer as coisas vão aparecendo, eu vou ficando curioso eu vou explorando, 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 explorando resumindo, estou perdido novamente é verdade, havia eu acabei por ver a série anterior ah, não temos acesso ao mapa ok, já percebi na série anterior, eu aqui nesta zona tínhamos um mapa ali no canto que eu conseguia ter acesso ao mapa, acho eu, será ou não? ou estou a fazer confusão não, não tens não tens, bom, não interessa, amiguinhos sejam muito bem vindos, no último episódio ficámos aqui, porra não tinha apanhado isto? ah what the hell my dearest, Adeline and Rosita não tinha apanhado isto my dearest, who says that anymore Adeline, Rosita everything on the mission is going very well do you see now? your doubts were unfounded I am loved here and oh, no Rosita will say Papa why do you have to brag all the time? Papa it's embarrassing I want to apologize ok, now that's taking things too far I know we didn't leave things on the best note but I want you to know I love you ah, isto é uma mensagem deixada por ele para a família I don't know why I say the things I say sometimes mas por vezes isto aqui é algo importante I was going to send you a message saying how great everything is here and how everyone loves me I've had a promotion to a very important security dossier I'm treated like a hero but really this is a cold, wet planet the scientists are full of themselves there's no action to speak of the only thing I look forward to is weekly games of alien intruder but more than that of coming home to you well, basically toda a malta já estava um pouco cansada de andar por aqui a maior parte da malta já estava cansada de andar por aqui, não é, amiguinhos? bom, o que é que nós temos? temos que encontrar os restantes peças do canhão de propulsão poderíamos fazer um pingolito poderíamos ter trazido um pingolito mas eu não sabia se vinha para aqui e se não vinha aliás, tu sabias que vinhas para aqui só que é tanta coisa sempre por fazer que tu te esqueces isto é o quê? módulo de salto do cenou temos a malta por fazer também mas eu pergunto-me assim para que é que me serve a malta se naquela primeira fase deste sítio onde nós estamos é uma zona fechada eu tenho que entrar debaixo de água para sair para o sítio onde estou depois não consigo trazer a malta ou estou eu a fazer confusão e a malta vai por outro caminho vai pela ponte, por exemplo será? não sei bom, vamos continuar a explorar isto não sei onde é que isto os vai levar mas estou curioso, claro antes disso se calhar convém beber qualquer coisa vamos comer vamos soltar vamos beber bora estou curioso será que isto os vai levar a onde, amiguinhos? e porquê que este gajo tinha uma base dele próprio e tão longe e afastado? ai, estamos a chegar à cena dos arquitetos o que aconteceu aqui? eu sento todas as coisas aqui a morte entre eles bora 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 cara essas o que é o que eu estou a pensar? eu não via três gigantes estes o tal que a minha irmã falava O que é isso? O Leviathan é realmente morto. Mas eu nunca vi que ele brindar. Mas, agora, estou fazendo a patrulha mandatória. Dentro da caixa, confirmando um monte de nada. As criaturas ainda mortas. A caixa ainda abençoe. Eu me esqueci de respirar. Pelo menos você pode falar com as pessoas. Oh, espera agora. O que é isso? Uma roca! Eu encontrei uma roca interessante. Isso faz três esta semana. Os outros estarão felizes de ter um amigo. Concluindo a patrulha. Perimeter segredido. Nada para reportar. End log. Caraças! Olha o tamanho desta porra, meu! Estou sempre a passar por uma carrada de sítios. Olha o digitalizador! Coloara? Esta foi a caixa do Sam. Ela nunca a tirou. Será que ela morreu aqui? Esta caixa parece que ter perigido a Samantha Ayu. Ela se usa em fotos. Pasando. Isso faz-me uma confusão. Tem aqui sempre alguma cena que não vi, pá. Ok. Será que posso usar o colar, não? Não não não. Mas vou poder levá-lo, né? Olha! Parece que a morte da sua irmã foi acompanhada por uma destruição significativa. Não faz sentido. A sua avaliação da sua irmã não parece que se encaixa a sua comportamento antes da sua morte. Eu conheço a minha irmã. Ela nunca destruiria uma base. Bem, base-se. Sim, é muito bom. A gente não sempre percebe essas revelações, como nossos pensamentos e ambições são ligados. E a sua história permanece na rede quando moramos. Ou a sua filha está confusa? Eu estou detectando mais do que uma. Eu não sei. Eu me sinto... Desilusionada? Estou preocupada? Eu pensei que eu conhecia o Sam melhor do que eu realmente tinha. Quando eu era criança, eu sempre estava a quebravando e reforçando as coisas. Ela não iria até para uma bêbada sem um plano. Para o clássico de coquinhas de oito. Muito sério. Ela não teria nada a ver com as minhas plantas de pretzels moleculares. A sua mente vai facilmente para a comida. Para te distrair das suas sentimentos. Ok. Eu acho que isso é suficiente para a mente. Sam deveria ter sido assustado. Ou rushado. Ou ambos. Isso não foi negligência. Isso não foi Sam. Isso foi... Algo mais. Há de ser sempre a altera que está por trás disto tudo. Para conseguir algo destas criaturas. Ou destes seres. Ou destes arquitetos. Para poder usar como arma. Para poder vender como poder. Digo eu. Não é? Alexis Riddle. Investigador independente. Investigador independente. Investigador independente. O que é que é? Aquele que é isso? Ok. Ah. Que é aqueles braços que tem um ali? Quiseram colocar as culpas em cima dela, porquê será? Ou será que ela provocou mesmo isto? Se há uma conexão, Lu está a responsável. Quero só ver se há aqui alguma coisa para apanhar, percebem? Olha o Pinglu! Caraca, esta merda é mesmo grande, meu. Isto não vale a pena fazer, porque eu já o tenho, não é? Caracel! E tem uma entrada ali por cima também! Será que eu apanhando isto consigo fabricar? Ah, não ficou certo porque não fez a cena. Graças a esta merda, é gigante! Eu consigo fazer assim... Eu consigo fazer assim... Só vou lhe fazer isto aqui? Graças a esta merda é grande Zez, olhem aqui! Isto verde é o quê? Será que está para entrar aqui por cima, não? Não dá porque isto não funciona, né? Ah, dá, dá, dá! Pera! Ok... Crânio de levia tão congelado... Caraças esta merda é gigante! Muito espaço para um cérebro! Mas é quase só osso e gordura! Olha! Guarda! Há uma infecção! Pústulas de infecção Cahara! O tal... O mesmo vírus do outro subnáutica! Condições ambientais e mutações sutis sugerem que a taxa de transmissão desta variante bactéria Cahara é um pouco menor que a do surto regionalizado relatado antes do 4546B! Apesar do risco... Pesquisas adicionais são recomendadas! Vamos só ver aqui... Só tentar limpar esta porra! Está-me sempre a aparecer aqui cenas... Deve ser que há mais para cima, não é isto aqui! Composto de ácido e alta potência! Cuidado ao manusear! O que lhe levou em varela? Não respondeu, gajo! Inserir amostra... Não respondeu! Não respondeu! Eu vou ter que criar a amostra Para colocar aqui, será? Como é que a gente consegue? Eu acho que vou ter que criar isto Onde é que está? Eu vou ter, Ricardo, que criar Unidade de processamento paralelo Componente usada em diversos dispositivos de teste Eu acho que vou ter que criar isto Com isto, vou conseguir recolher isto Recolher isto para colocar aqui Por sua vez, colocar daquele laboratório lá de fora, será? Não faço ideia, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que cá voltar, será, amiguinhos? Para conseguir coletar esta porra Para fazer testes? Não Deve ser, não é? Porque eu não consigo recolher nada, não é, amiguinhos? E eu nem tenho ferramenta de fabricação Não tenho nada, eu não tenho forma de fabricar o que é que seja Porque eu não tenho ferramenta de fabricação Só que a ferramenta de fabricação é que eu conseguiria construir alguma coisa aqui O que me leva a crer que eu vou ter que voltar tudo para trás Para voltar a fazer Para colocar aqui e inserir a amostra aqui Não é? Não sei É tudo uma dúvida Na minha cabeça Como é que a gente conseguiria recolher aquilo, Zé? Vamos tentar fazer isto Vamos tentar fazer estas duas coisas que estão aqui, não Vamos tentar fazer isto aqui Módulo de controlo de teste Módulo de diagnóstico para a torre de comunicação da estação delta Daquela torre Tem que se inserir isto, ok? Certo? E aqui será Unidade de processamento paralelo Componente usado Em diversos dispositivos de teste Será que fazemos isto e voltamos cá depois, amiguinhos? Já conseguimos fazer isto também Só temos é um pelo Precisávamos de mais pelo Podemos, como é que eu consigo apanhar pelo daqueles bichos para fazer este fato? Porque este fato protege-me aqui No coisa Não sei, Zé Agora fiquei um pouco perdido Não sei se tenho que fazer isso Não sei se não tenho Porque eu não vejo aqui também uma estação de fabricação Não sei se vocês repararam Não há aqui uma estação de fabricação Porque se houvesse aqui uma estação de fabricação Eu consegui fazer tudo aqui Vamos lá pensar Pensar bem Não consigo eu para fazer a ferramenta de fabricação Para fazer isto Só consigo fabricar isto Se tiver Se tiver isto E para fabricar isto preciso do outro Não faço nada aqui Bom, bora Vamos tentar regressar, Zé Vamos tentar regressar Ir apanhar aquilo que está ali Para tentar perceber o que é que nós vamos fazer Com este vírus, meu Não faço ideia Ah, aliás Nós A outra só consegue falar connosco Vocês lembram-se da Margarita Ela só consegue falar connosco Se nós levarmos Colocarmos uma amostra Ou levarmos uma amostra Ou fizermos algo do género Vocês lembram-se disso? Não Bom, bora Vamos arrancar daqui Agora a minha pergunta é Será que conseguimos sair daqui com vida? Ou será que conseguimos regressar à base? Não sei Mas vou tentar Bora Bora Vamos embora Porque acho que aqui já não vamos fazer Absolutamente mais nada E para chegar aqui Vai ser uma backspot complicado, não é? Vamos lá ver o que é que eu tenho comigo Posso dropar o quê? Eu nunca trago aquele sinalizador Tens de trazer pelo menos um sinalizador, Rick Não custa nada, meu Porra, meu Pelo menos um sinalizador, não é? É claro É que se o gajo tivesse aqui uma cena de trabalho Eu fazia aqui dentro Apesar de isto não ter aqui energia nenhuma, não é? Esta base não tem energia nenhuma A porcaria toda é essa, não é? Se estivesse aqui uma cena de trabalho Eu trabalharia aqui Só que não há Eu até posso construir aqui uma Mas isto vai buscar energia aonde? Isto deve ter a energia muito limitada, não é? Bom, bora Vamos arrancar Vamos tentar regressar à base agora Pá, de alguma forma Vamos fazer o que não temos, miguinhos Vamos fazer... Ui, magnetita, Zez Magnetita Magnetita E ninguém me dizia nada, meu Porra, Zez Magnetita, Zez A sério? E deve haver mais, não? Vamos lá voltar um bocadinho atrás Magnetita ali escondida E ninguém me dizia nada, meu E é importante Pá, vou levar alguma Que é um recurso muito raro Porque eu ainda não havia mais lá de um Sem ser aqui, Zez E podias ter feito scan também Ah, tu consegues fazer scan daquela que está presa Vamos só dar aqui um olhinho muito rápido Para ver se existe aqui magnetita em algum lado E eu não tenha visto, não é? Não, não Vamos tentar fazer scan daquela lá de baixo Que eu não consigo apanhar, infelizmente Olá Olá Alô? Alguém está lá? Oh, não Samantha? Você é você? Oh, sim Diz-te que eu estava investigando Não se preocupe sobre mim O que será que ela veio aqui fazer? Você não pode continuar fazendo isso Nós temos protocolos Parvin, separei Não viremos mais perto Por que? O que você está acontecendo? Parvin, eu quero dizer Stop Aqui está a grande prova Que ela não teve culpa, Zez Houve uma explosão antes das coisas caíram E vocês viram, Zez Houve uma explosão antes das cenas caíram Porra, há sempre merdas espalhadas Que eu não vejo, Zez Ainda bem que voltámos atrás Há sempre merdas caídas Há sempre merdas caídas Houve uma explosão Houve uma explosão Antes de começar tudo a cair E vocês Aparecia tiros Mas não Era uma explosão Mas por outro lado Ela estava a dizer Para não se aproximar Tipo Não te chegas Não te chegas Minério de prata Minério de prata Eu tenho, não é? O problema agora é regressarmos à base Não é, amiguinhos? Olha, este nem dá para se canar Nem dá para apanhar Nem dá para porra nenhuma Mas já viram? Bora Bom, vamos regressar à base Ou tentar, pelo menos Não é, amiguinhos? Tentar Porque acho que a ideia será Tentar regressar à base Bora Vamos tentar pelo lado esquerdo Dangerous weather approaching Seek shelter Dangerous weather approaching Seek shelter Pois, mas convém também não inventares Não é, Rick? Também bate-se o pau em três tempos Já vi isso já Olha, olha Só para me aquecer um bocadinho Percebem, amiguinhos? Ok Mais um lugar para entrar A porra do Pingu, meu Mas eu acho que aqui há aqueles gais, não é? Olha lá Aqui há aqueles gais Não é que isto é Porra de um labirinto, meu Que não tem fim, não é? Essas ocas Bora Espero bem que não me apareça aqui Nenhum Cabeças, não é? Caraças Boa da louco Podia era dar para beber água Que fucking labirintos és? Posso entrar ali? Posso Onde é que me vai levar? Não sei, amiguinhos Pois, a continuação é mesmo por aqui Bora Já me devo ter cruzado com mais magnetita Só que não vi, não é, Zé? O que é que será isto aqui dentro, meu? Bora Vamos nos tentar meter aqui dentro da água Para ver o que dá Vamos ver onde é que isto nos vai levar Há alguma saída há de ir, não é, amiguinhos? Aqui dá para respirar só É só isso, não é? E aqui dá para sair Onde é que isto vai ter? I don't, não sei Ah, já me recordo disto ou não? Não, não me recordo Nada disto Ou recordo Não sei, Zé Não me perguntem Fotás Eu acho que não é para aqui, né, Rickzão? Ok Ok, tudo bem Aqui é mesmo a cave deles Tem ali uma entrada na água Que é tipo um corta-mato Bora E aqui será outro, não? Por que é que eu estou com a sensação Estou sempre a descobrir caminhos novos, meu? E aí E aí A E aí E aí E aí E aí E aí Buracos que isto tem Para caraças Estamos a chegar Achou eu a spot onde está o coiso Aqui é o coiso Tenho aqui um buraco para entrar o pinglu Vou até aqui só para me aquecer um bocadinho Agora estou cá a aquecida Por causa da tempestade Bom basicamente o que é que podemos fazer Temos das duas uma Vamos tentar ir aqui ao outro lado da ilha Tentar apanhar aquele último fragmento do Alan Ok E ficamos com mais um fragmento Se fizermos aqui as contas Temos este fragmento Que é o que está aqui mais perto de nós Que é este E temos mais um fragmento Que é Ricardo Este aqui Depois temos o depósito O depósito fica bem abaixo Da nossa amiga Margarine Vamos apanhar este fragmento Ainda neste episódio ou no próximo Vamos construir O camarão Ok Vamos tentar construir a mota Construir o camarão Construir a mota Ver até que ponto é que conseguimos fazer upgrades Ao nosso Seaglide Ao nosso Seaglide Ao nosso Seagrack Que ele já não se chama Seaglide É Seagrack E ao nosso camarão também Para tentar ir a uma profundidade Mais longe possível Mesmo porque já temos magnetita Não temos muita Mas temos alguma Já temos a possibilidade Por exemplo Ricardo De fazer Isto porquê? Para a gente não ter objetivos Se não a gente andar à toa no jogo Não se vai lá nenhum Ou nem aqui Estão a ver? Já tenho rubis Consigo fazer febre sintético Consigo fazer vidro esmaltado Já consigo fazer o Seagrack MK2 E já consigo fazer O MK3 Também já temos chianita Ok? Conseguimos fazer Logo aqui ficamos Acho que no máximo De ir com a cena A profundidade do camarão Também temos chianita Também conseguimos fazer Acho que conseguimos fazer tudo Se não Vou ter que ir à procura Onde é que eu consigo arranjar mais chianita Se é voltar aqui Se é no fundo do mar Se é onde é que é, né? Bora Bora Vamos arrancar E vamos tentar ir ao último Por que é que isto aqui tem luz? Ah, tem luz por causa disto Ok Bora Vamos arrancar Vamos nos pirar E vamos tentar ir a este artefacto Fica do outro lado da água Subindo a ponte Eu acho que dá para subir a ponte Para o outro lado, amiguinhos Acho eu Bora E a gente volta cá depois, está bem? Não é nada disto É isto E se calhar deitávamos esta porra fora Porque não precisamos duas, não é, amiguinhos? Já, vamos Nós já temos a nossa, não é? Bom, o que tu podias fazer, se calhar Era ir à base, descarregar as coisas E voltavas depois, não é, Ricardo? Ah, mas espera aí Que temos aqui uma continuação Isto leva-nos a onde? Lado nenhum, não é? É só uma grande volta para isto ir ao mesmo sítio, não é, Ricardo? Ah, está ali qual Bora Vai ter aquela ponte A ideia será Das duas, uma Vamos à base Ok? Vamos à base por tudo E voltamos cá depois Mas já que estamos aqui, pá O problema é que eu posso depois ter coisas que preciso de apanhar E eu tenho a cena cheia, não é? Mais Mais nada, meu Estou bem, de resto Tenho aqui uma água Vou apanhando estas cenas Isto também podes deitar fora Isto podes deitar fora Isto se calhar não Isto também não Magnetita, meu Apanhámos só quatro Não sei se vai chegar Em princípio vai chegar Em princípio chegará Está bem, amiguinhos? Bom, olha Vamos aproveitar Fazemos assim Vamos aproveitar que está de De noite E vamos à base E voltamos cá outra vez Entretanto, dropa aqui A cena já na cena é que dropa Podia levar Já que dropaste aqui Isto não interessa O que é que dropaste mais? Mais nada, bora Vamos arrancar, siga Bom, basicamente Onde eu quero ir é aqui, Zez Ok, amiguinhos? Não é pela ponte É ali por baixo Passar para o outro lado Ok Porque dá para passar E eu vou-vos mostrar Que a gente consegue ir Até o outro lado da ponte Deixa-me só ver Se eu fiz scan isto Outra vez Repair Será que eu vou conseguir Reparar isto? Não Não, acho que não Se não dava-me aqui Dava-me aqui Podse, né, amiguinhos? Mas não dá Não, claro que não dá, né? Bora Se vê é um cu, né? Não, não te vais deixar Ricardo Ora, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Merda Caralho, isto vai ter aqui Uma gruta Ai, do outro lado Estão a ver? Isto dá para passar aqui Olha, nem aqui Estão a ver? Estamos do outro lado já Tem aqui uma gruta Está aqui a 30 metros Leituras indicam que esta rede de hardware alienígena serve para acumular e libertar rapidamente mega juncos de energia E é carregada em que? Diz ali E é carregada pelos cubos de iones armazenados no interior Esses super capacitadores podem ser usados para suavizar eventos energéticos transcientes nos conduites que conectam as várias estruturas de arquitetos Eu sempre a fazer isto Sempre a carregar para dentro Sem querer a carregar para dentro Vamos só ver o que é que eu acabei de fazer aqui de novo que eu nem sei Caraças, consegues fazer esta porra agora? Célulo de energia iónica Cubo de iones Mas para isso precisávamos de um fabricador de iones Não vou estar a gastar iones à toa, não é? Bom, valeu a pena vir aqui Afinal não era tão longe, né? Prata Graças, há muita prata aqui Bom, acho que sendo assim não vale a pena cá voltarmos Vamos para a base E metemos em prática a cena do próximo episódio, não é, amiguinhos? Não põe-nos a soltar isto Leva isto para a base, Ricardo O final era já aqui Eu pensava que esta porra tinha que andar muito Era já aqui Mas de qualquer maneira A gente consegue vir para o lado de cá, percebem? Ou não? Ah, parem de me assustar Faz favor Ou não? Ah, se calhar não, não é? Não, não consegues apontar a mesma partida Então o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que desbloquear a mota E a mota consegue dar um salto E a gente se calhar consegue passar esta ponte Será por isso que serve a mota provavelmente, não é? Será? Já não consegue ir lá para cima? Ah, logo agora, Zé Pois, a ponte é ali, ah A ponte é ali Aqui é a entrada da água O nosso e-truck está aqui encalhado E vamos para a base Ok, boa Ainda bem que esporáscoa Se ficarmos já com a cena toda vista, não é? Bora, rápido, 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 rápido Não vais lá chegar a tempo, de certeza, não é, Rick? E há aqui mais grudas Que bom, não é? Por um lado é bom Que tânio, não é? Ah As tais cenas ali por cima Pai, eu só estou a vir para aqui A ver se está alguma coisa, percebem? Se não é perder tempo para aqui, percebem? Ah, é perder tempo Vamos quase ao pé da base, não é? Ela está cravadinha de frio, não é? Ah, chegar aqui acabou, não é? Ah, engraçado Eu, a gente podia subir por aqui Eu nunca descobri isto Caraças A gente não consegue andar boi aqui, não é? A gente conseguia subir por aqui na boa Se calhar estou farto de andar aqui E nunca vi que dava para subir aqui Não é? Ou eu nunca estive aqui mesmo Passa ideias Sou capaz de ter passado por aqui Mas como vejo isto aqui em cima Nem subo Não é? Mas o jogo é imenso O resto está aqui Ah, vais-te descobrir Mas não sei o quê Ah, é só uma passagem para este lado, não é? É só uma passagem para este lado Bom, bora Vamos regressar tudo Vamos buscar o nosso O nosso caminhão marinho O nosso e-track E vamos para a base Bora Estas anémonas são bonitas Não são amiguinhos Fazem-me lembrar aquele boss Que havia Que havia no primeiro subnáutico Que era aquele que mandava os ataques IMP Que me desligava O Seaglide E desligava-me o submarino Vocês lembram-se? São mesmo bonitas estas Só que estas não nos atacam, não é? Bom, bora Vamos até lá Vamos pegar o nosso submarino Já cá estamos E vamos nos pirar Bora Vim por baixo da água Já não havia a necessidade De vir por cima, não é? Bora, vamos entrar Vamos nos meter aqui Outro Ah, Zé Não passa a vida a ira Passa a vida a ira Os meus caras não param de dar localizações Olha aqui outro Ai, mas espera Zé Tu agora tinhas que ter tirado este daqui Qual é o que tu tiveste agora mesmo aqui? Deixa-me lá ver Não te atrapalhes Calma Deixa-me lá tentar pensar Que caralho barulho é este? Ah, é esta merda? Porra Peraí Há aí qualquer coisa que não está a funcionar Deixa-me lá ver este aqui Este acho que é o que fomos agora, né? Já, está aqui a 209 metros Vamos fazer isto Isto Está feito Então temos Sendo assim temos mais dois artefatos Para ir, meu Temos este que ele nos deu agora E temos este aqui, Zé What the fuck, guys Aiá, com caraças, mano Bom, bora Vamos até a base, siga Vamos até a base, meninos Oh my God, meu Nunca mais tínhamos aqui Este aqui não me parece ser muito fundo Este não me parece ser muito fundo Não parece Não é, é longe, é longe, é longe Tens que andar muito Vamos para a base Organizar os nossos inventários As nossas cenas E vamos começar por Vamos começar por coisas, meninos Vamos começar por Deixa-me só desligar isto aqui Este e este Pronto, estes três aqui É os que não fomos Estes aqui é os que já fomos Os amarelos É aqueles que já fomos Ok, meninos Bora Bora O gajo está-me sempre a dar cenas Este Alan Bora Vamos embora Vamos até a base No próximo episódio E na base Vamos construir o que não temos Ok Profundidade nova Se calhar a zona de armazém No Citra Acho que é a mais importante A de armazém Bah Já chegamos Vamos meter baterias a carregar Vamos largar O material Há uma coisa Há uma coisa que é Eu estou sempre a usar Os mesmos Deixa-me só confirmar Aqui uma coisa Ok Isto pode ficar Pode Três águas Isto é de socorro É de socorro É sempre isto andar É bom andar com baterias extra Aqui por exemplo Andar aqui com baterias extra Isso Para servir de socorro É bem pensado O que é que eu ia dizer Que não é mentira Deixa-me só Comer isto aqui Deixa-me já se calhar Trocar já a bateriazinha Esta aqui Pela que eu tenho comigo Que foi uma qualquer companhia Esta E esta aqui acho que está no máximo Não é Também trocava Deixa-me ver aqui E troca por esta Ok Estão as duas no máximo Boa Bora Vamos entrar aqui Uma coisa que eu queria fazer Amiguinhos Que é Ah mas espera aí Que eu tenho Eu tenho A luz a funcionar Eu acho que se tiver A luz a funcionar E está a consumir energia Será Ou estou a fazer confissão Amiguinhos Deixa-me ver Já desligou a luz Agora vamos sair Vamos tentar construir No próximo episódio O armazém A zona de armazém Para podermos trazer mais coisas Acho que não vale a pena Construir mais partes Do citraco Vou construir o fato camarão Ok No próximo armazém Isto aqui Por exemplo Eu queria substituir Estes armários Eu não sei se levam mais Ele podia me dizer o jogo Mas não me diz Mas se calhar vou fazer isso em off Que é substituir Estes armários Que eu tenho Que são estes aqui Pequena solução De armazenamento Instalada na parede Por estes aqui Que é o exilamento Amplo e independente Ok Não substituir os outros Todos Mas pelo menos estes Colocar um armário Do género Colocar aqui um armário E colocar outro aqui Para não estar a encher A base com estes armários Mas ok Vou ter que dar uma Arrumação nisto também Que temos trazido Como vocês veem Temos aqui muita coisa Olhem aqui Temos aqui mesmo Muita coisa Vou dar uma Arrumaçãozinha nisto Mais comida Posso ir guardar Olha ficou cheio Deixa lá ver se temos aqui Alguma coisa Nada Nada E nada Ok Deixa-me só ver O que é que eu posso fazer Com este colar Será que eu consigo colocar Estes pósteres Atribuir slot Atribuir slot E atribuir slot Vou deixar o colar Da nossa irmã Se desse para pôr aqui Era o urso Sobre azul Mas se eu carregar Aqui ele vai dormir Se calhar deixamos Aonde Ricardo Aqui fica mal Aqui em cima A parteleira Aqui talvez Deixa-me lá Só subir aqui Para cima Pegar kit Pegar foto Pegar foto O colar pode ficar Por exemplo Aqui O colar pode ficar Aqui Não consigo deixar Porquê Ah ok Já percebi O colar pode ficar Aqui Atribuir slot Atribuir slot Atribuir slot As fotografias A fotografia Pode ficar Uma aqui Aqui assim Ela gosta de gatos A nossa irmã Gostava neste caso Gostava Não sei Não sabemos se ela está a morte Em princípio deve estar Ficar aqui assim Só para dar um ar Também muito arrumadinho Acho que não fica muito bem As cenas Não é amiguinhos Isto é o kit Do outro Que nós apanhamos Já vai ver Que raio de póster É este Nenhum dos pósteres Cabe aqui Vamos despachar os pósteres Tínhamos aqui pósteres Já não me recordo Se tínhamos Será que ficam aqui bem É um maior que o outro Colocamos Só para dar aqui Uma certa Um certo ar Aqui no nosso No nosso habitat Não é amiguinhos Olha que louco Que louco Isto acho que eram os pósteres Deste cena de segurança Deste maluco da segurança Não era Ficam gires Ficam gires aqui O que é que eu ia fazer mais Que não é mentira Água Trouxemos água Não Trouxeste água Trouxeste medic kit Que é sempre bom Andar-se com uma Depois eu logo tiro As coisas quando precisar Em termos de comida Como é que estamos Estamos mais ou menos Não estamos aquelas coisas Em termos de comida Ah tenho este pelo Que posso fazer o que Deixa-me ver com este pelo Se calhar Em vez de fazer o capacete Fazia um fato Amiguinhos O que é que vocês acham O problema é Onde é que isso é fabricado Vamos ver onde é que ele está Aqui Preciso de Ah preciso de dois Ok não dá Só dá para fazer Só dá para Olha este dá As luvas dá Mas estar a fazer isto Eu preferia Se calhar guardar Para fazer isto Então faz assim Então As cenas que são Raras e esquisitas Eu costumo pô-las aqui Ok Esta pústula da raiz Esta gafa térmica Ando com ela Mas é para levar Tipo café quente Tem que fazer a água A máquina Se calhar Eu vou fazer Tudo em off Vou ter que fazer O habitat para os veículos Também Se calhar Vou destruir esta sala Que não me serve de nada Que é aquela sala Para descobrir fragmentos E outras cenas É das primeiras cenas A fazer Eu vou destruir isto aqui E vou fazer a baía Dos veículos aqui Vou fazer tudo isso em off O que é que vocês acham Amiguinhos Pronto Ah Eu não gostei Estes fotografias Assim Vou mais pôr aqui Por exemplo Uma aqui E esta aqui Aqui assim Por exemplo Carazes Muito fixe O que é que eu ia fazer Que não é mentira Fabricados Ah Se calhar vou aproveitar Para Não Vais a organizar em off A malta não vai querer ver Num episódio Tu estás a organizar cenas Não é rico Não lembra a ninguém Onde é que eu tinha o sal Eu guardei o sal O sal é para conservar Aqui Acho eu Aqui no mesmo sítio Do sal Tens as bolas de neve Olha Tens aqui Duas garrafas de água perdidas Ok Tens os medic kits Aqui no mesmo sítio Que o sal Tens isto Mas eu não percebo Como é que isto purifica a água Ainda não percebi Como é que eu consigo Juntar isto A uma bola de neve Tenho que colocar isto na mão Usar Ah Tenho que ter bolas de neve comigo Leve isto comigo Se tiver bolas de neve comigo Carregue no A para usar E ele transforma isto em água Mete a bola de neve aqui E derrete a cena Não me interessa muito Bom O que é que eu ia fazer Nada Zés Vamos terminar o nosso episodiozinho Zés Espero que tenham gostado Não se esqueçam desse lado De reventar o botãozinho do light Vou fazer algumas coisas aqui em off Se calhar Vou organizar Todos os minerais que eu preciso Em apenas um baú Tudo o que eu preciso Em apenas um baú Para no próximo episódio Eu não perder tempo Pegar-nos minerais todos para mim E começar a fabricar as coisas Pau 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 Vou acopilarmente o fato de cabarão Porque acho que o citrack Também consegue levar o fato de cabarão Acho eu Deixa-me só confirmar Citrack 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 Esta arma também era engraçado Fazermos Mas falta-me aqui o resto A cena da arma Ainda não consegui encontrar Temos que fazer um pingolito Se calhar vou fazer um pingolito Para levar também Não te esqueças Mais Ah queríamos fazer esta solução de armazenamento Compartilha o seu conteúdo com outros armários quânticos Eu acho que é para mandar material para cá À distância Será? Temos que fazer a mota Consigo fazer a mota Ih a magnetita Duas Bom deixa-me lá ver Traz de camarão Já o conseguimos fazer Certo? Conseguimos fazer o traz de camarão Módulo Isto é o que? De aquário Não preciso Módulo de atracamento do citrack Preciso fazer este Ih eu não consigo fazer esta porra Para ter o citrack O traz de camarão Então fazemos assim Até no próximo episódio O que nós vamos fazer É A profundidade do nosso citrack E tentar ir até lá abaixo E vou fazer também isto Vou tentar fazer isto aqui também Querem ver? Ricardo, Ricardo Ricardo não te percas Não te percas É sempre tanta coisa Não é para fazer Eu perco-me completamente Eu quero fazer o que Ricardo? Ai eu estou mesmo perdido Ah isto Quero fazer isto Vou fazer isto Para ir à torre Para ir àquela torre Aquela primeira base que encontramos Vou fazer isto no próximo episódio Que não é difícil de fazer E vou à torre Só para tentar perceber Se tenho que primeiro Ir buscar a amostra Se tenho que primeiro Ir buscar a amostra Se basta isto Colocar a torre Se não A gente vai buscar a amostra Ao bicho Fazemos uma série de coisas Ok? Temos muita coisa para fazer A cena é que eu tenho que ir planeando devagarinho Em princípio Acho que não deve haver Muitos mais sítios Para eu descobrir no mapa Não sei Parece-me que descobri praticamente tudo E a minha pergunta é Como é que vais voltar novamente ao Leviathan? Não sei Desse lado o que tu vais fazer É rebeitar com esse like Um grande obrigado a ti A todos vocês Pelo magnífico apoio Até à próxima E fui Entretanto Lembram-se Lembram-se Quando encontramos Um dos primeiros fragmentos Do Alan Mesmo aqui perto de nós Em que eu comecei A encontrar os ninhos Dos macacos Do mar E quando comecei a encontrar As partes do Seatrack Eu vou dar lá um olhinho Em off Aqui perto de nós A fazer scan Para tentar Se conseguimos encontrar Todos os módulos Que me faltam do Seatrack Para conseguir também levar O Fat Camarão Não sei que o Fat Camarão Mestes bem Só que é mais lento Assim entralávamos O Fat Camarão ao Seatrack Basávamos com o Seatrackzinho Até lá abaixo Ter com ela Depois pegávamos O Fat Camarão E mesmo porque Temos que ir com o Fat Camarão Também à mina Temos lá Bué rubi Temos lá Bué minério Para trazer Temos bué cenas Temos muita coisa para fazer Mas não obrigado a ti É tudo de vocês Até a próxima E fui Rá